O incêndio aconteceu em uma residência do bairro Vila Azul, na manhã desta sexta-feira, e não deixou vítimas. O corpo de bombeiros foi acionado e o solicitante informou que havia uma residência em chamas e que populares estariam tentando conter o fogo. No local foi constatada a veracidade das informações e os bombeiros rapidamente procederam o desligamento da energia elétrica no padrão. O botijão de gás, que é outro fator de risco, já havia sido retirado pelos moradores. As chamas atingiram a sala, cozinha, um quarto e mobílias desses cômodos. Com o fogo já praticamente controlado, os bombeiros fizeram uma linha direta para o combate dos focos restantes e logo após foi feito o trabalho de rescaldo e retirada de todo o material que poderia provocar novos focos. Por dentro da casa, a destruição foi grande. Até o teto foi atingido pelas chamas. Os bombeiros deram o caso como perda parcial de bens e um trabalho de perícia será efetuado para descobrir as causas do incêndio.